Oi, arianas! Vamos lá pra leitura de vocês, tá? Uma leitura extra. Quem esperar do mês de março pra 2024 é uma leitura extra daquelas trajes que eu faço durante a semana. Então, hoje tá saindo esse vídeo aqui diários pra ler em dia do mês de março e o vídeo semanal, aquele que eu faço sempre ao mesmo tempo. Então, são dois vídeos diários úteis. Quando acabar esse vídeo aqui, vai lá na primeira página pra ver o outro, porque eu não sei se você vai receber notificação, tá bom? É uma leitura extra pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Ares, tá? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, tá bom? Se vocês gostaram, eu faço sempre, todo início do mês, a energia do mês posterior, né? Ou final do mês, eu não sei. Tudo que eu tô usando aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando, acho que pode ser que não seja pra você, tá? Não vai ressoar toda semana. Só que, como é uma leitura pra energia do mês de março, se não fizer sentido, veja-se mesmo que pode ser que faça nesse sentido no final do mês. Ou então, no outro mês seguinte, que pode durar um tempo ainda, tá? A carta da Fênix. Então, não larga tirada se não tiver fazendo sentido, entre aspas. É uma previsão pro mês de março. Também veja os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link pra você fazer o mapa astral, tá? A carta da Iêna com a carta do Abutre. Formiga de Fogo. Formiga de Fogo. É... Hum, nossa! Carta do Polvo. E a carta do... Nossa, aqui no fundo do baralho. O urso com esse olhão aqui do dragão. Ah, a gente vai ficar muito claro no mês de março que tem uma pessoa que compete com você, tá? É uma pessoa que compete com você. Aí pode ser dentro do teu trabalho, pode ser outra coisa também. Concorre com você. Tem uma falsidade muito grande essa pessoa aqui. Tá? E tipo assim... É... Eu tô sentindo que você não vai fazer nada. Você simplesmente vai dar as costas e ir embora. Tá? Não vou sentir... Você vai bater de frente com essa pessoa. Você vai perceber e simplesmente dá as costas. E essa pessoa vai perceber aqui... Com essa carinha aqui da hiena. Que você descobriu... Sabe? Sabe aquela coisa no ar assim? Caraca, fui pega. Mas ninguém fala nada. Então pode ser, por exemplo, dentro do teu trabalho. Vai ser em março. Ou pouco depois de março. E com essa carta da puta em cima dessa pessoa aqui, Ares, é uma coisa de... Essa pessoa vai parar... Vai parar de fazer o que tá fazendo. Essa pessoa tava tentando te sabotar aqui, de alguma forma. Só que você vai demonstrar com a ação que você tá percebendo. Mas você não vai falar isso. Isso que eu tô sentindo. A carta do urso... Fala de um movimento devagar, com cuidado. Fala de um despertar. Só que você simplesmente vai dar as costas. Tipo assim... Mas vai deixar bem claro assim, entre linhas. Que não vai... Melhor você parar porque você tá perdendo teu tempo. E a carta do dragão ou de deusa. Aqui tem uma proteção divina também. Tá meio até o olho olhando pra essa pessoa. Tô vendo o que você tá fazendo, tá? Eu já percebi o que você tá fazendo. Mas eu não vou falar nada. Eu simplesmente vou dar as costas e ir embora. Aqui tem uma pessoa sendo pega no flagra de uma forma discreta. É isso que eu tô sentindo aqui. Você vai... Você sabe que negócio você se fingir de desentendida? Mas você sabe que a pessoa tá percebendo o que você percebeu? É meio isso que eu tô sentindo aqui. Aí você pode ser essa hiena aqui? Ah, a gente não se pode. Eu não sei com quem que eu tô falando. Mas eu acho que é minoria esmagadora, né? Aqui é uma pessoa sendo pega, tentando passar a perna em alguém. Tem uma coisa de concorrência. Tem uma comunicação velada aqui. De tipo assim, eu entendi, tá? Melhor você parar. Por exemplo, se for no ambiente de trabalho, a área você de repente vai jogar no ar, assim, tipo assim. Por exemplo, você percebeu que essa pessoa que disputa com você, concorre com você dentro do teu trabalho e tá tentando te sacanear nos bastidores. Você já percebeu. Só que você não vai fazer nenhum alarde. Aí, num dia, você tá lá na sala, lá que todo mundo trabalha junto, né? Naquele salão lá, você vai levantar e vai falar meio assim, pô, sei lá, tô sentindo que alguém tá querendo me sabotar. Mas assim, eu meio que já sei, né? A pessoa, mas assim, deixa pra lá, não sei o que. A pessoa vai ouvir e vai ficar quietinha no canto dela. Tipo assim, você jogou aquele negócio assim, mas também não vou fazer escarcel. É uma coisa nesse... Não falando que vai ser isso, mas é meio nesse nível. Entendeu? Essa pessoa... Acho que eu fui pega, é, foi. Você foi pega assim, ó. Se você fosse a pessoa. Só que essa pessoa não vai fazer nada. Se você fosse a pessoa que foi pega aqui, vai ser pega, essa pessoa não vai fazer nada. É meio que eu vou dar de costa embora. Caraca, que massa. Se for você, essa pessoa, que maioria de vocês são esse urso. Nossa, inteligente. Inteligente. Aqui com a sacada da buta, é uma pessoa que vai parar de sabotar. O Arya, assim, em março, vai parar. Porque ela percebeu que... Ela não consegue fazer nada contra você. Tem uma coisa de proteção divina pra você, tá? Isso aqui é pro olho de Deus embaixo de você. Tipo assim, a gente tá vendo, ô Iana, que você tá fazendo com o urso, tá? Você não vai conseguir, não. Secret Traveller. Gente! O que que eu vou dizer? Ai, eu acabei de falar. Acabei protegido pelos anjos. Você querido pelos anjos. Eu acabei de falar que tem uma proteção divina aqui. Pra essa pessoa... Pra mostrar pra você que essa pessoa tava tentando te sabotar nos bastidores. Proteção divina. Você é protegido pelos anjos. O suporte está em torno de você, Ares. O suporte está em torno de você. Que maravilha, hein? A Estela fala de ajuda do universo. Esperança, espiritualidade. Gente! Toda terça e quinta agora, eu passei pra terça-feira também. Eu faço live, tá? Nessa live é pra bater papo com vocês. E também faço leituras pessoais. Você paga vinte reais, eu faço uma leitura pra você usar os espíritos animais. Tá? Toda terça e sexta, seis e meia da noite. Então, eu conselho, se você quer uma leitura minha que eu faço lá pra você, é chegue cedo pra pegar o lugar na fila. Porque eu anoto o nome, tá? Estrela. Estrela fala de ajuda do universo. Embada essa pessoa. Finalizações na morte. Embada cada concorrência. Acabou. Porque essa pessoa vai tentar uma vez aí. Vai ser... Essa pessoa vai perceber que não vai conseguir te pegar. Eu tô sentindo com a pessoa que tentou te sabotar mais de uma vez. A morte acabou. Ainda mais que essa catrabo também tem energia a cada morte. Acabou. Chega. Não tem... Essa pessoa não percebeu que não vai conseguir te pegar. A torre. E você sempre descobre com intervenção divina. Sempre descobre. Porque essa pessoa vai dar as costas e embora. O mundo finaliza só de ciclos importantes. Não sei lá. É uma coisa de outro país. É uma pessoa de outro país. Algum dia você vai ser uma pessoa de outro país. Agora não sei como. Essa pessoa tá te sabotando sendo de outro país. Enfim. Estrela. Nove de ouro. Sete de espada com cavaleiro de espada. Sete de espada com cavaleiro de espada. Ganhou um corte de uma sabotagem aqui. Tô falando. A sabotagem. Essa pessoa tava tentando te sabotar nos bastidores. Aqui é um corte. Aí, ah. Se você for saindo aqui. Se a pessoa tem uma proteção divina. Se essa pessoa tem uma proteção divina. Ah. De quem tá errado é você. Caramba. Se você for um... Aqui, ó. Duas dúzias de pessoas que são 100 anos aqui. É minoria esmagadora. Mas tem um ou outro que é assim. Se a pessoa tem uma proteção divina. Por que? Essa pessoa tá certa. Eu não sei porque você tá tentando fazer uma coisa com essa pessoa. Aqui é um corte. Uma sabotagem. Uma mentira. Que o nove de ouro é uma pessoa independente aqui. Não vai ser atingida, digamos assim. Três de copos. Mais gente envolvida. Então, aqui. Vamos voltar com o seu uso. Essa pessoa tava usando outras pessoas pra te sabotarem. Palma Andada. Sabe o que é Palma Andada? É tipo isso. Colher a informação de você. Vocês não tão lidando diretamente aqui. Tem uma distância. Tentando... Três de copos. Mandando a pessoa pra sabotar você. Pra observar você. Colher a informação de você. Mais uma. Dez de pau da pessoa desistindo. Essa pessoa tentou várias vezes. Não deu tudo errado. E vai embora. Fazer o quê? Agora, olha a proteção divina que você tem aqui. Ares. Muita proteção divina. Aproveita, hein? De pau é um peso do qual eu vou carregar. Porque a pessoa que eu tô tentando sabotar tem uma forte proteção. Estela. De novo. Mais uma aqui que eu vou pra morte. Então, em março. Essa pessoa vai parar de te atazanar. Porque eu tô sentindo que no momento você já tá percebendo. Algum de vocês. Essa pessoa vai desistir. Sempre dá errado. Mandou outras pessoas te vigiar. De alguma forma. Que de repente nem vocês trabalham na mesma empresa. De repente vocês são concorrentes. Um do outro. Por exemplo, você é manicure. E essa pessoa também. As duas são autônomas. Se a pessoa percebe que você é uma ameaça. Que seu trabalho é muito bom. Tudo no exemplo. Vai mandar alguém fazer a unha com você. Pra tentar te desmoralizar. Falar que a unha ficou uma porcaria. Só pra desmoralizar vai dar tudo errado. Tô dando um exemplo. Pode ser isso também. Entendeu? Mais uma aqui. Pagem de paus. É a carta da... Sei lá. Mensageiro. A torre. Oito de paus com a torre em cima e o diabo embaixo. Aqui é uma pessoa tentando obter informações de você. Com outras pessoas usando. Usando outras pessoas. Manipulando outras pessoas. Aqui é troca de mensagem com o diabo. Só que deu tudo errado. O que que se faz de paus tá aí? Que é uma mensagem. Foram falar com você. Palmandados que foram falar com você. Porque a fomiga de fogo também age. Pode ser mais um grupo de pessoas. Ai, de ouro. Ai, meu Deus. Faz a minha unha. Eu fiquei sabendo. Só que você faz a unha muito bem. Você tá se destacando demais. Eu quero muito fazer a unha com você. Por favor. Aqui essa pessoa. Esse spa o mandato te oferecendo. Eu até pago mais pra você. Então as pessoas. Essa pessoa usou outras pessoas pra te sabotar. Ai, toma esse dinheiro aqui. Serviço maravilhoso. Ai, iria criar alguma condição pra reclamar do teu serviço. Pra te desmoralizar. E o universo vendo tudo. Só que deu tudo errado. Porque você é muito boa no que você faz. Ou bom no que você faz. É que pode ser dentro da tua empresa. Eu falei. Muito forte coisa de trabalho. Tá? Mas pode ser coisa de família. Tá? Pode ser coisa de... Até de romance. Dois de ouro. Dois de ouro é aquele negócio. Uma pessoa duas cara. Meio lá, meio cá. Tá vendo? Tem coisa aqui de triangulação. Morte. O louco. Quatro de ouro com a estrela de novo. Essa pessoa tentando, fazer a escolha, dando tudo errado. O que mais? Essa pessoa tá... Você tá incomodando essa pessoa. É demais. Teu brilho tá incomodando essa pessoa. Seis de palmas com nove de copas. Você sempre consegue vencer isso. A forma como o universo avisa você, pra cada um de vocês, vai ser diferente. O seis de palmas fala de sucesso. Você tá no caminho lá de muito sucesso. O nove de copas fala de realizações. E nesse baralho especificamente, o nove de copas tem um baú aqui de dinheiro. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ela abriu esse baú. Tem um monte de joia aqui. Você vai ganhar muito dinheiro. Você é muito bom do que você faz. Essa pessoa se morde de raiva. Ah, se morde de raiva. Três de espada. Tristeza. A pessoa tem uma raiva de você. Mais um aqui. Ela morde. Coito de copas. Essa pessoa desistindo. Provavelmente, se essa pessoa tá vendo essa leitura aqui também. Aí, de repente, essa pessoa tá vendo essa leitura aqui também. Essa você percebeu que você tem uma proteção divina. Que não é qualquer pessoa que tem, não. O a morte. A morte não. A torre aqui. E você simplesmente deu as coisas favoritas. Quer dizer, se for, por exemplo, se a pessoa mandou um pau mandado fazer unha com você. Você é manicure. Essa pessoa, ela deu um escarcel. Você não fez nada. Você não. Fique tranquila, meu amor. Olha só sua unha. Tua unha tá linda. Olha. Você fez assim. Não. Olha só. Eu fiz exatamente como eu falei pra você. Todo mundo aqui, que tá nesse salão, que sabe que eu faço a unha muito bem. Você é a primeira que tá reclamando. Mas você vai falar assim. Não, eu não tenho cuidado. Sua vaca, sua vaca. Não fica assim, meu amor. Não precisa falar desse jeito. Gente, isso mata qualquer pessoa, né? Não precisa falar desse jeito. Ah, você é tão linda. Ai, eu adorei. Nossa, não faz isso. Você quer um... Ó, eu tenho ali na gaveta um chazinho de camomila. Você quer tomar? Vamos conversar aqui. Vem cá. Vem cá, vamos conversar com você. Pronto, você vai encantar até a pessoa que queria te sabotar também. Um pau mandado. Isso que eu tô sentindo aqui. É isso que vai acontecer. Aí que vai quebrar mais esse mandante aqui, mais ainda. Vai quebrar essa pessoa. Sacerdotiza com três de pau. Você na maior calmaria aqui. Como você tem uma coisa até de aviso do divino. Algum de vocês fizeram até tirar de tarot. Viram no YouTube. E que o universo já dá essa letra. Alguém vai tentar te sabotar. Porque aqui no fundo, no fundo é você sabendo como agir. Entendeu? Já estava sendo avisado. Alguém te avisou antes. Já vê, está no plano físico. Para finalizar o tarot. O enforcado invertido. O enforcado bem invertido. Oito de paqui. É esse momento que eu falei para vocês. Quando a pessoa vai tentar te sabotar o pau mandado. E você vai conseguir virar a situação. Fazer a pessoa ficar gostar de você. Porque o tipo de troca de mensagens. Porque o enforcado, ele fala de olhar uma situação para uma outra perspectiva. Então, a pessoa vem cheia de pedra nas mãos. Né? Se mandante não mandou falar mal de você. Vão lá. Só que você... Essa pessoa vai perceber que você é bom no que você faz. Mesmo. Porque você é uma pessoa muito fofa. Porque é. Ou tipo de troca de mensagens. Aí, rapidinho, vai passar até gostar de você. Vai ficar até contra essa hiana aqui. Que virada de mesa, Alice. Nossa Senhora. Um sol sucesso. Faz isso aqui para mim. A rainha de copa. Você vai tratando com essa pessoa. Nossa, é muito inteligente da tua parte. Alice. É muito inteligente a sagacidade da tua parte. A rainha de copa é a rainha amorosa. Não, não precisa gritar não. Vem cá, eu vou te dar um chazinho. Vamos conversar aqui. Vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Nove de pau você resistindo. Nossa, você quer dizer... Você não quer pagar dessa vez? Eu te dou um desconto dessa vez. Vai, eu te dou um desconto. Imperador. Você tendo o controle total da situação. Imperador tem o controle total da situação. Imperador que imperatriz aqui. Tem um casal, né? Você sendo imperador e uma imperatriz. Isso que eu estou sentindo. Que a imperatriz não necessariamente é uma pessoa. A imperatriz pode significar o nascimento de uma nova vida abundante. Imperador, a unidade é uma pessoa que tem o controle total da vida. Então aqui, essa tua atitude vai fazer a diferença também. Tá? Vai finalizar o tarô. Então tem que ir mais gente envolvida, tá vendo? Nove de pau, cinco de copas. Como se eu for, você simplesmente, na maior calmaria, eu vou virar as costas e ir embora. O diabo desse diabo mandante aqui, ó. Essa pessoa está ferrada com o carma. Diabo. Vamos tirar aqui o oráculo das deusas. Olha só. Não há necessidade de... Como é que faz em português? Hurry é... Pressa. Não tem necessidade de ter pressa para forçar as que as coisas aconteçam. Tudo está ocorrendo no tempo divino. Aqui você não é uma calmaria. Amor verdadeiro. Aqui pode ser cor de romance? Aqui pode. Eu sei também que essa pessoa é feia. Se essa pessoa estava tentando botar um monte de gente contra você... Prosperidade no fundo do baralho. O universo está colocando abundância para você. Esteja aberto para receber. Paz. Você não entrando em... Batendo de frente. Não tem necessidade de se preocupar. Tudo está ocorrendo tranquilamente. Mãe Terra. O mundo nas suas mãos, Ari. O mundo nas suas mãos em março. A partir de março. Contou o total da tua vida. Você está sendo chamado para ajudar com ambientalismo. Algumas vezes vocês trabalham com ajudar algumas pessoas aí. Sei lá o que é. Justiça. Essa situação vai ser lidada... Ser manejada de uma forma justa. Essa pessoa está feiada. O que essa pessoa fez aí? Não detesta tanto você assim. Uma pessoa que tem uma atitude dessa não é uma coisa... Não é muito honesto, né? Vamos combinar. Então, aí, Alice. Fica dividiando aí. Algum de vocês já sabe quem é no momento. Só que... Em março, essa pessoa vai... De repente, tenta mais uma vez. Mas vai desistir. Sabe que você não vai cair. Ela já sabe que você percebeu que é ela, William. Entendeu? Deixe nos comentários a situação e vai só ficar uma carta aqui sobrando. Nada por acaso. Vamos lá, ó. Suplimento infinito. Você será suplido hoje e todos os amanhãs. Uma proteção aqui. Um salto de fé. Arrisque-se. E põe um desejo verdadeiro no seu coração em ação. Aqui, até no toque... Você foi uma coisa de trabalho e carreira. Você está falando até uma coisa diferente agora. Vai ter novas ideias. Enfim. Então, é isso, gente. Fique vigiando aí o mês de março. Me deixe nos comentários se vocês já estão desconfiando que ela possa ser. Veja a tiragem de semanal que está sendo hoje também. E live terça-feira e quinta. Quer uma leitura só para você? 20 raizinhos só. Espírito dos animais. Bota lá no alarme. Ah, hoje tem live da Rafaela. Tenta aparecer cedo. Vou fazer a leitura para você. Está dando gente pra caramba, hein? Vê se o que eu faço para aparecer cedo. Depende de ser isso aqui. Você pode confirmar na leitura. Não sei. Tá bom? Então, é isso. Deixem também se vocês gostaram de leitura extra, assim, de mês, de alerta. Estou passando a fazer isso de vez em quando. Tá? Estou gostando muito. Tá bom? Beijinho. Até semana que vem.